Hoje começa aquele vídeo que pra mim tá muito esperado Inclusive se minha câmera estiver tremendo É o nervosismo Então com vocês O tu pela minha casa nova Opa, beleza Eu vim aqui e beijo você, ó Na cara, na coragem, sem maquiais, sem produção Porque eu precisava fazer esse vídeo pra vocês Inclusive já tá com um ecozinho aqui, ó É, é, ô É, ô Chegaram algumas coisas, ó Não posso dar muito spoilerzinho Mas o Wagner ontem fez Umas filmagens aqui mostrando O apartamento vazio E eu vou até narrar, assim, o ambiente pra vocês E a sala, gente, foi o primeiro local que eu me encantei Porque eu nunca tive sala, né Ainda mais uma sala, assim, bem grandona, espaçosa Eu vou poder colocar aqueles sofás, assim, do sonho, sabe Colocar painel, colocar mesa Colocar até aparador Então, assim, foi o primeiro local que eu já me identifiquei E vocês podem ver que tá todo pintado Tá bem reformadinho Ou pisa de porcelanato Ou seja, eu fiquei louca com cada, cada detalhe E sem contar o maior detalhe Que só quem é mãe sabe Ainda mais quem é mãe de criança levada O apartamento aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Já tem a grade E é aquela grade, ó Que a gente consegue abrir e fechar E a janela é bem grandona Bem grandona mesmo Então, assim, vai dar pra fazer gravações A sala fica iluminada Então, pra mim, foi, tipo, muito, muito 10 Agora... Segou a geladeira, senhor Me abraça, mulher Me abraça, senhor Me abraça Água gelada Segou a geladeira, gente Segou a geladeira Ah, felicidade, senhor Abre a geladeira Abre a geladeira Abre, abre Abre aqui no ao vivo Vamos apagar Tira a roupa, geladeira Vem cá, vem a vara Nós optamos pela mesma geladeira Mesma marca Que nós já tínhamos, né Pra não ter muito tipo de problema Ainda mais que a gente já conhece Foi bem baratinha também E branca, né Que o dinheiro pro inox não deu E a cozinha eu vou deixar pra filmar depois pra vocês Mas eu vou mostrar aí as imagens Porque agora, nesse momento aqui, tá uma bagunça Mas confiram aí as imagens da cozinha jeitosinha Saindo da cozinha A gente vai vir, ó Tem vários outros cômodos Mas a gente vai vir pro banheiro Fez a luz, fez a luz E aqui no banheiro A gente tem uma lâmpada aqui, ó Que não dá muito pra ver Mas, ó Tem já um ganchinho pra toalha Ó, como vocês podem ver Um espelhão aqui Uma cuba, né Com também um armarinho Em seguida aqui o vácuo A gente falta trocar essa tampinha Tem também esse chuveirinho, ó Que vai me facilitar a vida Pra lavar o bumbum das crianças Falta colocar a tampinha ali Que é super prático, né De colocar E o boxe Representa o boxe aí, amor É grandão, gente Muito grandão Corridinha ali dentro O lá na casa típica É muito pequenininho É isso aqui, ó É, era só um pedacinho Então vocês ainda vão ver muito esse banheiro aí A gente mostrando várias coisas, ó É bem, bem grandão mesmo Super espaçoso Saindo do banheiro do lado Tem a porta do quarto das crianças Como vocês viram aí O quarto é super espaçoso As crianças vão se esbaldar aqui Vai dar caminha Vai dar baú Vai dar o guarda-roupa Ainda vai sobrar espaço A gente já trouxe até os brinquedos Eles amaram Já fala Meu quarto, meu quarto, meu quarto Meu quarto E aqui, ó Também tô de frente pra janela Como vocês podem ver A iluminação é perfeita Tem grade E a janela também é acústica Então eles podem até dar uns Tipo um pouquinho, sabe Que não vai ficar atrapalhando muito o vizinho E também na hora de dormir O som externo da rua Não vai atrapalhar o soninho deles Então pra mim foi Incrível Ó, acabou de passar o caminhão aqui Vocês não escutaram nada Tá, mas eu já vai que era Quase mágica E como vocês estão conferindo aí Nas imagens Ele é um quarto Assim, que vazio Parece ser pequeno Mas ele é bem grande E eu vou assim Dar assim mais ou menos um spoiler Aqui nesse canto Aqui dessa parede Eu tenho alguma coisa A gente vai botar uma caminha Aqui nesse canto da parede E a outra caminha Aqui nesse cantinho Perto da janela E a janela aqui Ó, deixa eu mostrar pra vocês É, aqui Desse outro lado Não sei se vocês vão conseguir me entender Eu vou colocar a guarda-roupa Ó Eu vou colocar a guarda-roupa deles É bem alto Bem espaçoso Pra poder caber tudo Dos dois E eu vou colocar um baú É, de carrinho Da Hot Wheels Que ele gosta Entre as duas caminhas Com os brinquedinhos deles Favoritos e tudo E nesse espaço aqui Ó, perto da porta Na parte da entrada Vazio Eu pretendo colocar assim Tipo um espaço assim Com vários carrinhos Dele Esses quadros Que tem espacinhos de carrinho Que eles são colecionadores E eles vão ficar loucos 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 Então o quartinho vai ter Praticamente toda a identidade deles Saindo aqui, ó Do quarto das crianças Logo do lado Aqui então é o banheiro Aqui o quarto das crianças Agora a gente vai pra dança Minha, seu amor Oi Mas olha só Contando também pra vocês Que aqui não vai ser só O espaço da gente dormir Também vai ser a parte de trabalho Nem que são flores É Que a gente vai continuar Mantendo aquela mesma essência De vocês ficarem junto No quarto com a gente Então entramos aqui no quarto Já temos algumas coisinhas aqui Como eu falei pra vocês No quarto das crianças Olhando assim vazio Parece ser pequeno Mas com as coisas Vocês vão ter noção De o quanto é grande Ele tem Toda casa tem a mesma cor Estamos finalizando Mais de um espaço Com a mesma cor E eu não pretendo mudar A cor agora do quarto Mas acredito eu Que assim jogar um cinza Fica muito clean Um cinza, um gelo Ou um branquinho Eu ainda não sei Mas quando vocês verem Os meus móveis Vocês vão conseguir me Dar uma sugestão Talvez melhor Bem do lado dessa janela Eu pretendo colocar a cama Ela tem uma cabeceira Bem alta Então acho que vai ficar Bem bonito Mas ainda não sei As ordens dos móveis O meu guarda-roupa Ele é bem alto Espelhado Na hora que eu fui escolher Então eu fiquei Extremamente encantada Porque eu sempre quis Um guarda-roupa espelhado Com porta de correr Mas eu sempre tive receio De comprar uma coisa Que depois fosse empenar E tudo mais Mas como eu já tive Indicação dessa loja Eu confiei assim De olhos fechados E eu tô Com aquela expectativa Assim a mil De já ver tudo Tudo pronto Vai ter foto De look do Z Outra coisa também A gente investiu Numa mesa de computador Branquinha, clarinha Pra ficar no quarto Agora sim O Wagner vai ter O cantinho dele De trabalhar De editar Mais sossegado Sossegado a gente ainda não sabe Mas vai ter assim O cantinho especial pra ele Porque lá não tinha né O computador ficava Em cima da cômoda Aleluia E eu tô pensando também Em colocar um painel de TV Pra gente ter TV Aqui no quarto Que as vezes a gente gosta de assistir E também minha penteadeira Que eu não tenho Lembra que era meu suor Então eu tô pensando também Se eu vou querer a penteadeira Com aquele espelho camarim Que praticamente não se usa Na hora da gravação Você virar dali pras luzes Então acho que eu queria Uma coisa assim mais Estilo aparador Só pra guardar mesmo A maquiagem Deixar organizada E eu tenho uma bancada Pra me maquiar Esse então foi o tu pela casa nova Eu tô muito feliz Mas eu quero já Agradecer vocês Porque vocês fazem parte Desse sonho Agradecer também a Deus Porque sem ele Nada disso seria possível Não é ainda minha casa própria É aluguel Mas já é assim Um grande passo que eu dei E eu tô muito feliz Com tudo isso Acompanhe Porque vai ser uma série gigantesca A gente ainda vai falar muito Sobre essa etapa Clique muito em gostei Hoje eu preciso muito Do seu gostei Pra gente divulgar Bastante esse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me comenta também aqui abaixo O que você tá achando De tudo isso que tá acontecendo E se você já passou Por esse momento na sua vida Me acompanhe também Lá nas redes sociais Que por lá Eu vou dando mais detalhes Aqueles spoilers Que é Segredo só nada Um super beijo E até o próximo vídeo Sorriso menina Que eu não sei da boca Dentista Que eu vou virar agora Tchau 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 Tchau